Boa viagem. Nesse terreno seriam construídos três grandes edifícios de 47 andares. Outros espigões também já estavam sendo projetados. Mas a Prefeitura do Recife disse não. Aqui vai surgir o novo Parque da Cidade, com lazer, cultura e área verde para as pessoas se encontrarem. Parque Dona Lindu. Orgulho do Recife, cartão postal do Brasil. Prefeitura do Recife. A grande obra é cuidar das pessoas.